Ei, Frosinal, bora pegar umas melancia? Não, esse aqui é de um tio meu, rapaz, não briga não. Ah, do teu filho? É. Olha, Maranhão. Cadê? Ei, Maranhão. Olha o tamanho dessa aqui. Eita, rapaz, ó. É o seguinte, olha lá como é que está lá. Olha o outro lá, Maranhão. E tem machismo também. É, o tio não briga não, rapaz, é do tio meu. Ei, estão carregando as melancia. Estão carregando, ladrão. Rai lá. Estão pegando as melancia ali dentro da roça. Estão pegando. Estão. Pera aí. Rai lá. Pera aí. Ai. Pera aí. Pra colar na roça. Derrubou as melancia, atira nesses cabra. Cadê? Atira, atira. Estão roubando. Estão roubando. Estão roubando. Ei, essa melancia está bonita. Rapaz, agora é o seguinte. Então, vamos... Pera aí. Vamos pegar mais um machixe aqui, né? Pegou só duas, né? A gente vai sair correndo. Vou procurar o amor. dela. Vamos pegar mais um machixe aqui. É, um machixe lá. Vou pegar mais uma roça. É, o melhor que eu tinha que fazer. É mano, é mano, é mano. É mano, é mano. É mano, é mano, é na roça. É mano, é mano. É mano, é mano. É mano, é mano. Como é a melancia? O Reinaldo vem, vem só buscar. Vem, você vai levar a chuva aqui, bando filho da pé. Como é que tu faz um negócio desse, Maranhão? Tu disse que a roça era do teu tio, rapaz. Rapaz, é do meu tio. Eu acho que ele arrumou com um doido aí pra correr, moço. Ainda bem que tu trouxas bem as duas. Cadê as tuas, Maranhão? Ah, caiu lá. Bora, 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 bora. É doido, não. Maranhão, é o seguinte. Vamos pegar o menos essa roda aqui que eu já tinha botado. Que a gente ganhou dentro. A boca lá é bonitinha que a gente ganhou dentro. Olha o seguinte. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Cuidado, Maranhão. Cuidado. Não, 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 não.